Música O primeiro disco, além de ter mais músicas que não eram da nossa alcaloria, tinham mais convidados cantando. Nesse disco a gente só tem duas músicas, se eu não me engano, duas ou três, que não são da gente. E nós estamos dividindo os vocais, os coros, então o repertório está muito mais autoral, intimista, está mais a cara da banda FCLG do que a noite FCLG de onde surgiu a banda. Música 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 Música